Olá, pessoal, aqui é Flávia Milhassi Denoni, sou repórter do Sua Franquia e esse é o Sua Franquia Cast, o podcast da plataforma Sua Franquia. Nessa edição a gente está onde? Na Feira da BF 2024. E para inaugurar o nosso primeiro episódio especial da Feira da BF, estou com Camila Ortenblad, se eu falei errado me desculpe, diretora de marketing e comercial da Pizza Hut. Prazer, Camila. Prazer, Flávia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu queria para a gente começar que você se apresentasse para o nosso ouvinte. Obrigado, muito prazer, gente. Camila, eu sou diretora de marketing e comercial de Pizza Hut, estou na franquia desde dezembro do ano passado, é uma marca super especial, muitas oportunidades aí, muita frente de construção, a gente tem 275 lojas no Brasil, um terço delas são lojas próprias, dois terços lojas franqueadas, a gente tem um sistema híbrido aí e está presente no Brasil inteiro, então hoje a gente tem a abrangência nacional, quatro modelos de franquia, então tem modelos para todos os gostos, estamos no Brasil inteiro e uma marca super legal aí, né, e muito forte que a gente está expandindo. Legal, Camila, você falou de quatro modelos de negócios, né, aqui para a Feira da BF vocês vieram com os quatro modelos ou não selecionaram, selecionou algum especial? Boa, a gente expande nos quatro modelos, né, mas a gente trouxe como presença ali nos estandes o quiosque, né, então tem os quiosques de Pizza Hut, ali a gente trouxe também de KFC, ele é um modelo mais, né, com um capex menor ali e ele entra em vários formatos ali mais modulares, né, a gente consegue entrar em eventos também, ele é mais para shopping, né, áreas mais de conveniência ali, então o principal segredo é a conveniência, né, então produto pronto, rápido, de forma acessível para o consumidor com uma experiência Pizza Pizza Hut ali, é que tem, né, tudo para dar certo, uma delícia ali, estamos bem focados em outros produtos também, né, então a gente trabalha principalmente, né, acho que as pessoas ainda têm muito conhecimento de Pizza Hut pela pizza, né, nosso coração, é nosso negócio e é grande parte do nosso faturamento, né, então pizza tem uma concentração ali grande, mais aos finais da semana, né, e mais no jantar, mas o nosso principal diferencial é justamente trazer o portfólio amplo ali para o consumidor, então a gente tem todas as pizzas, né, e a nossa marca, o coração do nosso negócio, que é a Massapan, né, que é original da Pizza Hut, né, a nossa principal ali, mas a gente tem também massa fina, a gente tem sanduíche de pizza, então lançamos recentemente o Meltz, né, que é um produto super incrível aí que a gente trouxe, é, colabes com telas, sobremendas, né, então esse é o nosso diferencial de trazer um portfólio super amplo por várias ocasiões ali para o consumidor, então além da pizza a gente tem massa, Meltz, né, vários produtos ali. Então a gente pode dizer que essa maior variedade de produtos ofertados é o que diferencia vocês também das pizzarias tradicionais que a gente tem no país, é isso? Também, além da Massapan, né, que é o coração do negócio, com certeza, né, a gente tem essa frequência de consumo ampliada pelo portfólio que a gente traz, então desde a massa no almoço, né, a gente tem o Whip-Smack ali com Meltz na hora da tarde, sobremesas também, né, colabes com tela agora aí com propriedade que a gente acabou de lançar, então sim. Tem bastante coisa, e a Pizza Hut, ela passou por um processo de revitalização, certo, da marca como um todo, mexeu um pouquinho na loja, explica para a gente como foi todo esse processo. Bom, acho que a gente ainda vem vivendo, né, esse processo, né, e o quiosque pode ser um desses exemplos aí que a gente vem trazendo modelos que entrem em ocasiões de conveniência diferentes ali, e a marca vem passando por essa modernização porque a gente, de fato, tem, né, Pizza Hut é uma marca super forte, conhecida globalmente, e a gente quer fazer ela no Brasil do tamanho que a marca realmente é, então toda essa revitalização, proximidade com o público, geração Z, é justamente o que a gente quer construir, né, então a loja precisa também estar conectada com essa, com esse universo, com esse público, então ela precisa ser jovem, ela precisa ter uma experiência tecnológica, né, a gente precisa conseguir fazer, né, com que esse público se sinta ali em casa dentro da loja, então cores vivas, né, materiais diferenciados e também a presença em novas ocasiões, né, então acho que o bacana desses modelos, né, mais de conveniência, eles são, a gente consegue levar para outras ocasiões também, né, então no momento rápido ali passando no corredor do shopping, pode ser uma ocasião também de Pizza Hut, né, não só na aquele momento que você senta num restaurante com a família com mais tempo para comer uma pizza, né, toda hora é hora de Pizza Hut, dá para, as lojas trazem, né, essa, essa equação ali de bem-estar e conveniência que a gente quer construir aí. Isso é legal, vocês ampliaram a parte de delivery, seja de takeaway, explica para a gente como é um pouco, porque isso é muito tradicional do brasileiro, né, obviamente o delivery entregue em casa, mas você passa lá, retira no balcão e leva para casa, como que vocês fizeram para atender esse cliente? Boa, acho que essa é uma das frentes que a gente vem, né, desenvolvendo bastante, que é o canal próprio da marca, então hoje, né, a gente já tem um peso ali muito grande de delivery, né, ele já vem crescendo ali mês contra mês, né, hoje mais ou menos 12% das nossas vendas já estão de canal próprio, é, e é muito relevante, porque é onde você consegue construir toda a fidelização, a frequência, a experiência, de fato, Pizza Hut, né, então, é, e além disso, a gente consegue levar esse público também do online para o offline, né, e trazer a experiência para a loja, com promoções exclusivas, né, com itens diferenciados, então, o CRM também, né, a gente vem modernizando muito, trabalhando muito na questão de Martec ali, justamente para trazer novos clientes para a Pizza Hut, né, e muitas vezes, pessoas que não conheciam, não tinham consumido a marca ainda, através desse portfólio, das campanhas, das inovações, mas também trazendo a frequência de consumo através do aplicativo, então, ele também tem algumas funcionalidades que a gente está lançando, né, então, ampliamos bastante meios de pagamento, né, acho que vem uma próxima aí também para a gente colocar ticket, né, a gente também vem desenvolvendo ali essas frentes, legal, para facilitar pagamento, mas também como que eu trago ofertas exclusivas, né, compre ganhos e promoções ali que só no aplicativo da Pizza Hut você consegue encontrar, e a gente também tem uma aba, né, no cupom, que é uma funcionalidade nova de experiência de levar para o balcão, legal, então, são cupons exclusivos dentro do aplicativo que trazem a conversão para o balcão, né, então, de fato, ali dentro da estratégia de canais, quanto mais, né, a gente traz a venda para o balcão e para o aplicativo, para a rentabilidade do negócio também faz muito sentido, então, a gente tem um foco grande nessa estratégia. Isso é legal, mas isso não invalida, vamos pôr, parceiros, né, outros aplicativos de venda, né, vocês continuam com estratégias focadas para ampliar cada vez mais a presença da Pizza Hut, certo? Com certeza, acho que é o canal digital, ele veio para ficar, né, e a gente precisa trabalhar e construir essa experiência do consumidor em todos os canais, né, em todos os momentos, então, a gente tem uma parceria muito forte com os agregadores ali, né, iFood, Cap, a gente trabalha muito também junto com eles e traz muito esses outros parceiros, né, então, Coca-Cola, né, a gente trabalha muito com o BRF, a gente tem vários parceiros ali que também entram com a gente, né, nessas ofertas exclusivas aí para os clientes, em produtos sazonais, né, em inovações, então, a gente trabalha de forma muito colaborativa para dar a melhor experiência para o nosso consumidor. Isso é legal, falando de colaboração, vocês fizeram o lançamento de um filme, não foi? Da Tartarugas Ninja, certo? Certo. Como que foi isso? Explica para a gente. Boa, isso foi uma colaboração que a gente fez, né, com a Tartarugas Ninja ali, a gente lançou uma pizza inspirada no filme ali, né, nos personagens de Peperoni, então, era um momento que a gente acabou de lançar a massa fina da Pizza Hut e a gente trouxe a versão de Peperoni para conectar com todo esse universo do filme, com a Tartarugas Ninja, e, de fato, foi um sucesso, foi muito bacana, né, e a gente vem explorando novas colaborações ali, novas conversas para trazer essa relevância também do público jovem, né, conectar com o cinema, que também, sim, grande parte do nosso negócio está focado em praça de alimentação, em shopping, né, então, como que a gente se aproveita ali desse momento, desse fluxo, para trazer a conversão também para a marca, né? Isso é legal. Uma marca global, e como é vocês adaptarem, né, as características de uma comida que é muito lá, né, dos Estados Unidos de fora, para o perfil do brasileiro, né, porque a pizza é assim, né, quando ela é muito boa, ela é muito boa, mas, assim, ainda assim, é pizza, o pessoal gosta, come, não tem uma reclamação. Como que vocês fizeram para se adequar ao gosto do brasileiro, né, para a massa, porque não necessariamente a massa grossa é, tipo, muito característica aqui, né, desse perfil. Como que vocês fazem para trazer o conceito de lá, receita que dá certo lá, e aplicar aqui no país? Eu acho que a gente usa muito também de sabores exclusivos aqui do Brasil. Então, a pizza brasileira, por exemplo, é um dos, das criações, né, e é uma das mais vendidas dentro das exclusivas ali da marca. Então, de fato, essa brincadeira com os sabores, né, a carne seca com requeijão, que a gente lançou também na versão massa fina no ano passado, né, então a gente brinca muito com esses sabores e como que a gente consegue trazer novidade, né, e experimentação através de sabores. E acho que vem muito também nesse conceito de massa fina, né, então a gente lançou no ano passado também a massa fina da Pizza Hut, né, a gente vem com uma nova campanha, agora também estou trabalhando, porque, de fato, essa é uma ocasião muito grande hoje dentro do mercado de pizza. Sim, sim. O mercado de massa pan, ele é 10% do mercado de pizza, então tem, de fato, uma oportunidade muito grande, né, dentro dessa ocasião de massa fina e com novos sabores e coisas mais abrasileiradas que a gente possa trazer ali. Então a gente brinca bastante com isso. Legal. Quando a gente fala de a parte de negócios, né, você falou que já tem bastante lojas aqui no Brasil, como que está esse processo de expansão de vocês aqui no Brasil? A gente vem aí, né, expandindo ano contra ano, tanto com franqueados atuais, tá, novos franqueados que vêm entrando na rede e a gente também vem abrindo lojas próprias, tá, né, então a Pizza Hut já tem abrangência nacional e a gente está focado nas principais capitais, né, então esse continua sendo o nosso plano de expansão, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, e sul do Brasil, também norte e nordeste, né, e numa equação, né, bem própria com franquia, então esse sistema está bem vivo aí, né, e acho que a ABF e a presença aqui também com esses novos modelos ali, né, mais de conveniência no quiosque são uma, são oportunidades legais aí que a gente está explorando. Então a gente pode dizer, de certa forma, que os quiosques hoje, eles acabam tendo uma predileção na parte de expansão justamente porque vocês já estão presentes nos principais shoppings, certo? Então seria aquilo que vocês complementam a atuação de vocês. Também, né, eu acho que os modelos que a gente traz de loja tem perfis muito diferenciados, então a gente tem o Daimin, por exemplo, que é a casa da marca, né, que é aquela experiência mesmo, mas que ele vem com um portfólio muito mais rechado, ele tem massas, né, ele tem entradas, ele tem bebida, quando a gente fala de loja de shopping, é assim, nosso negócio é muito concentrado hoje em shopping e FCD, né, que é o modelo de rua que a gente fala também, então são perfis diferenciados ali, mas que também trazem a experiência de sentar e consumir no lugar. O quiosque, ele vem com uma proposta muito mais de conveniência, né, de velocidade, às vezes de grab and go ali, que não é muita ocasião de quem tá sentando com muito tempo pra consumir, então ele faz sentido às vezes pra um corredor de shopping ou pra alguma área perto de metrô ou aeroportos também, né, onde a pessoa tá com mais tempo contado ali, né, precisa de uma velocidade e um produto que ela tem a confiança de que ela sabe que vai encontrar da mesma forma em todos os lugares. A gente vem também explorando novas ocasiões, até por construção de marca, né, então entrando em eventos, a gente tem também a MPM, né, uma parceria com a MPM, que é um modelo ali mais de conveniência pra posto de gasolina dentro da MPM, que também traz toda essa conveniência e uma ocasião que a gente não trabalhava antes, né, então a gente vem ampliando essa capilaridade de marca e ocasião aí através do modelo de negócio. Nessas lojas de conveniência, é só a MPM que é parceiro ou vocês já estão sondando outras marcas? A gente tem a parceria com a MPM, né, a gente fez um piloto juntos ali e agora novas construções aí pra acontecer junto com o parceiro. Quando a gente fala de investidor, né, no modelo de quiosque hoje, qual que é o valor do investimento pra quem quer abrir uma Pizza Hut de quiosque? Eu acho que aí é a partir de 350 mil reais, né, nesse modelo de quiosque, CapEx mais baixo. E aí subindo para os modelos de loja, a gente tem mais cerca perto de um milhão e um milhão e sem, né, mais nessas faixas aí para os outros modelos. Hoje vocês estão dando predileção para quem já é franqueado para ir para o quiosque, né, porque a pessoa já sabe operar, né, é muito mais fácil, ou não? Para vocês os novos investidores também são? Também são, né, eu acho que a gente vem conversando e aí, né, tem o diretor de expansão, seria a pessoa para contar mais sobre essa frente, tô me metendo aqui numa praça que não é tão minha, mas a gente tá conversando tanto com os franqueados, com novos investidores ali, porque de fato a gente acredita muito nos modelos, né, então quem tem vontade de operar, né, de construir junto e de fato de fazer essa marca crescer no mercado, né, são os parceiros que a gente quer ter por perto e trabalhar a quatro mãos aí para construir o nosso sistema. Isso é legal. Quando a gente fala para dentro dos investidores, quais os diferenciais de marca que vocês oferecem para quem quer investir? Legal, eu acho que a gente tem um calendário super recheado, né, hoje como marca global, a gente começou esse ano fazendo uma parceria regional com a NFL, então a gente foi patrocinador aí, né, da NFL no Brasil e a gente teve uma campanha para levar ganhadores para o Super Ball, então de fato, né, são coisas ali que uma marca global consegue trazer para o franqueado, né, e construir calendários relevantes. A gente veio depois com várias inovações, então a gente lançou Meltz, né, que é esse sanduíche de pizza que entra numa nova ocasião ali, que vem muito no snack e é uma delícia, né, ele veio em dois sabores ali, é super crocante, é um produto que de fato endereça uma ocasião que é incremental, a de pizza ali para a gente, traz essa frequência que é muito importante para a rentabilidade do negócio, né, para a gente conseguir trazer o consumidor por mais vezes para o negócio, a gente lançou também, né, toda a parceria com a Nutella ali no fortalecimento de sobremesas, então essa também é uma ocasião que a gente vem desenvolvendo, massa fina, né, então também a gente tem a massa fina da Pizza Hut, a gente vai cada vez mais construir essa ocasião ali, né, também para o consumidor, e a gente vem com várias novidades aí também, né, muitas colaborações, né, e uma construção muito forte de mídia integrada ali, né, e Martec para a gente conseguir de fato dar a melhor experiência de pizza para o consumidor, seja no nosso aplicativo, seja nos agregadores, né, seja na loja, e como que a gente faz esse ecossistema funcionar, então a gente tem trabalhado muito com influenciadores, né, então nessas campanhas novas que a gente vem fazendo, né, então de fato aí tem muita coisa bacana de estar parceiro, né, de uma marca global que vem com um calendário cheio de inovação, né, cheio de parcerias, colaborações ali que de fato fortalecem o negócio. Quando você fala dessas parcerias, o que vocês procuram nesses parceiros, né, o que que dá match com a marca de vocês? O principal ponto é posicionamento e tem que ser algo que traga também para a nossa indulgência, né, para todo esse sabor e essa verdade e essa felicidade de ser Pizza Hut, né, então esse é a nossa essência, a gente tem um posicionamento que é o Down Hut, o Down Hut ele é transformar o ordinário em extraordinário, né, através da experiência de Pizza Hut, então é isso que a gente se propõe a fazer todos os dias, né, e são esses os parceiros que a gente traz para construir essa história junto com a gente. Consegue antecipar algum parceiro que vocês estão fechando aí, que obviamente que, né, podemos saber, né, essa informação? Acho que nesse momento a gente pode falar da Nutella, mas a gente vem em conversas aí com muitos outros que também trazem esse contexto, né, de sabor, incidência, de transformar as experiências, né, e de trazer essa vida, né, e esse sabor de Pizza Hut aí. Muito legal. Camila, para a gente encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e respondesse, o que é ser Pizza Hut? Nossa, é Down Hut, né, é transformar o ordinário em extraordinário e viver essa marca que é uma delícia, né, e que de fato promove aí muitas ocasiões bacanas na vida do consumidor. Camila, muito obrigada pela sua participação, prazer conhecer você e um pouquinho mais da história da Pizza Hut. Prazer, muito obrigada. Muito obrigada. Sua FranquiaCast, o podcast sobre franchise, negócios e muito mais. Ative a notificação e fique por dentro de tudo que acontece no setor e no mundo dos negócios. Nos acompanhe nas redes sociais.